Ai, mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi Um casal de amigos meus acabaram de postar que estão grávidos. Ai, que lindo, Maico. Quem? É o Janilson e o Jerônimo. Ah... É o quê? A drupa sertaneja? Eu só faço voto que esses homens malucos no invés de juntar os nomes, fazer com... Jeronilto, os nomes dos filhos. Criativa, como é que você me explica Maico Jackson? Brit Spears, Mick Jagger, tá bom pra você? Não, tem Zara Johnny, Claudia Leite e o Carlinho e o Brauco, que eu tô querendo formar o time do The Vice. Maico, me explica o negócio, que a Red Cage 2 são homens. Aí eles vão ter o filho como? Por trás? Se ignorante? Não sei. Eu queria saber. Se ignorante, Brit, não chora que fica pior do que tu já é. Explica. Pelo amor de Deus, é muito simples. A gente tá numa modernidade, a coisa tá muito evoluída. Agora o ser humano pode parir por qualquer orifício. Não é nada disso, gente. É inseminação artificial, barriga de aluguel. Ai, eu já estudei sobre isso. Eles pegam o girino albino e traduzem na vagina da mulher. Era gravido. Claro, o girino albino. Deve ser por isso que nasce o homo sapiens, né? Vem do sapo. Maica, eu nunca tinha pensado nisso. Que saca são? Nada a ver, gente. Não é girino, é espermatozoide. Nossa, vai tá bravo mesmo que os pessoal pra alugar barriga, meu Deus do céu. Menina, e não é barato não, sabe? É papo de 90, 100 mil reais. Mãe? 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 Prit! Cabei de sentar. Prit! Caraca! Prit! 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 Mãe era eu. Mãe! Meu Deus do céu. Gente, que louco. Agora eu fico pensando... O que eu fico pensando aqui comigo mesmo, eu fico pensando... Agora você vê essa coisa do aluguel. Porque se é aluguel pra alugar barriga, é depósito de fedor ou seguro fiança? Não, porque eu fico pensando que você alugar 100 mil, eu... 13. Tô com 13 filhos. Aí 100 mil, 13 vezes 100... É... 7.200. Prêmio de matemática. Que mais problema. Espaçosa, eu que vou tomar banho primeiro. Amor, deixa eu só explicar que ontem foi dia de pagamento, entendeu? Trabalhei muito e eu só recebi depósito grande. Eu estou exausta. Eu também tô exausta, Sara Jane. Para de ser mentiroso! Kátia, tu tá rurando a praia, relaxando. Meu Deus, quem é que relaxa na praia, ô Briti? Um mar de gente pobre, é um monte de ambulante brotando da areia. Eu ainda voltei de trem, sem medo. Olha aqui, você não quis queimar o bumbum? Não quis? Então agora você toma banho no seu banheiro. O meu chuveiro tá queimado. Sabe por que que tá queimado, né? Queimei a hora com aquele banho pelando, que eu não sei que tanto tempo demora nesse banheiro que tá se masturbando. Antes fosse. Mas chuveiro vagabundo, marca de espanhecida. Tá reclamando no chuveiro. Tá reclamando! Tá reclamando do chuveiro! Mamãe, eu não fiz nada, foi ele? Nem eu fiz nada, Kátia, porque eu nem gosto de tomar banho, pô! Não tinha que apanhar. Não tinha que apanhar. Não tinha que apanhar. Não tinha que apanhar. Não fez mesmo, não. Não fez mesmo, não. Foi ele. Vocês querem me ver maluca, é? Pega o cenário pra mamãe. Eu sou despegado. Pega o cenário pra mamãe, cão! Pega o cenário pra mamãe, cão! Mamãe tá virada no geral. Tá virada no geral. Tu não joga as coisas ali, não! Olha! Olha, Brit! Não bate nela, não! Não bate de nada! Vambora! Vai balagem! 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 Eu vou pegar vocês! Eu vou pegar vocês daqui, hein! Eu vou pegar vocês, hein! Quem não corre, não! Quem não corre, não, hein! Vocês estão sentados até agora? Olha, meu mamilo chega até coçando, hein! Olha aqui o que vocês fizeram com o meu celular! Olha o que vocês fizeram com o meu celular! O celular que acabei de comprar! Não tem nem esse celular aqui no Brasil! Ele é aquele F808KY! Como é que você... Vou ter que alugar minha barriga! Mãe, não! Você não tá pensando em fazer uma coisa dessas! Alugar barriga, é isso mesmo? É! Os amigos do Mike fez a dupla sertaneja! É, mas fizeram no exterior, mãe! Aqui no Brasil é ilegal! E até onde eu sei, o útero tem prazo de validade, hein! Olha lá! Gente! Pela vista, você não só tá com o útero vencido! É todo o corpo, né? Meu! Tá tão vencido igual os produtos aí do Canário! Tudo vencido! É palto lá! Que os produtos que o Canário oferece aqui estão todos em dia! Ah, é! Em dia, igual o salário do aposentado! Ô, mãe! Se tu deixar, eu fazia barriga de aruguel! Não! Deixar, eu até deixo! Só não sei se vão querer muito, né? Que tua cara não é muito convidativa! Ah, mas pode ser que ela consiga, sim! Porque tem doido pra tudo, né? Tu tá tendo a ousadinha de falar da minha filha! Eu sempre entendo falar! É bem mais fácil ela conseguir antes de tu, tá bom, amor? É! É isso mesmo! Porque tua fechadura tá emperrada! Há muito tempo que não entra uma chave mestra! Vamo pra dentro! Vamo pra dentro! E não se misture com essa gentalha! 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 Eu te mereço! Vou te virar pelo avesso! Vem cá, gostosa! Ah, pá, pára, Maci! Indumí, Maci! Tão os homens bobo! Esses velhos bobos! Ah, os homens babão que... Ah, fó! Ah, saco! Chega! Ela tá de folga! Não quero, não quero! Aqui tá tudo fechado pra balança que eu vou alugar minha barriga! Que isso, barriga meu! De jeito nenhum! De jeito nenhum! Você não vai alugar! Mulher minha não vai alugar barriga, não! Pra ter filho de outra pessoa! Que que é? E se tiver alguma coisa ainda pra sair daí de dentro, que seja meu! Pra quê? Pra gerar esse cão? Não faz assim... Caraca, eu não falei nada! Ah, eu discordo! A Brite foi um milagre de Deus! Ah, foi! Foi! Tu leva ela com cinco meses, a gente fazendo a última, o médico caiu no chão e falou, meu Deus, vai pro veterinário! Ah, ok! Falei, não, vamos tentar! Vai que é humana! É a Mirembra! É a Mirembra! É a Mirembra! É a Mirembra! Olha aqui, você pode esquecer isso tudo! Porque você não vai ter filho de outro homem, tá bom? E não tem discussão! Ok? Ok? Ok! Quando tu botar o dinheiro dentro dessa casa, quando tu não ficar nas minhas costas pra ficar bebendo suas cachaça, aí tá ok! Peraí, peraí, peraí! Eu tô pensando aqui, sabe que tá certíssima você? O corpo é teu, a barriga é toda, faz o que você quer! Ah, pra porra! Meu Deus do céu! Eu acho que eu achei só concha! Meu Deus do céu! O que que você fez com a minha concha de seda italiana? Cadê o resto? Mãe, a vez ficou bom! Caraca! Achou, Brata! Vocês arruinaram com a minha vida, meu Deus do céu! Acabou, acabou a palhaçada por causa de uma colcha! Uma colcha de seda italiana! Caguei, agora é colcha de retalho! Olha, saímos no luxo, agora é uma burca italiana, pronto! Olha aqui, pode me explicar o que que é isso? O que que significa isso aí, mãe? Daqui que eu fiz um anúncio na internet e agora vou fazer uma entrevista! É, anúncio? Agora tu é garota propaganda de loja de esfirra? Engraçadona! Não é isso não, Marraia! Ela vai fazer barriga de aruguel! Eu não acredito que você vai fazer isso, mami! Pra quem é burca? Porque é um casal árabe! Meu Deus do céu! Acendeu isso aonde, mãe? Quajade! Cadê, cadê o... Bé! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá! Inshala! Saramareico! Rala, 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 o Kiwi! Caraca, eu não vou ficar pra ver isso aqui, tudo bom? Eu também não vou não! Valeu, tudo bem? Prazer! Eu vou ficar com o abraço do Linho! Eu não tô com nada pra fazer, eu vou ficar aqui! Tá! Esse daqui, apesar de ser ela, é meu filho, tá? E aquele que saiu que parece menino, na verdade, é menina. Acho que coisa foi divertida. Essa daqui é a Brite, é pedir pra você focar no olho, que se for no conjunto é um pouco impactante. Gente, mas o que tá acontecendo aqui? O que é isso? Oi, não entendi. O que tá acontecendo aqui? Você fala brasileiro? Sim. Ué, mas você não é árabe? Somos, somos. Sabe que a gente veio ainda criança pro Brasil, sabe? Se você não é árabe, não, você tá muito genérico. Sinceramente, eu não quero filho de brasileiro, tá bom? Eu quero ter que ser realmente árabe sem ser genérico. Só que, no caso, o filho, ele não vai ser da senhora. Não, enquanto estiver no meu vento, é meu. Desculpa, mas a senhora tá enganada. Enganada por quê? Quem tá enganando alguém aqui são vocês. Falaram que era árabe, que são brasileiros. Não, nós somos árabes. Ah, é? E eu sou a Bruna Marquezine, nem mata ali dentro. Meu amor, vamos embora que esse negócio não vai dar certo. Ah, você quer desistir agora, é isso? É isso, amor, que eu já tô cansado de ficar procurando, né? Cansado, entendi. Isso, é descobrir quem é a vacia, vã. Vamos tomar um ar, amor? A gente chama. Vai tomar um ar, vai tomar no... Olha! Vai praticar o que cê gosta! Coitada da Sueli, né? Graça, minha filha, nem te conto. Ah, o que que tu me conta? Tem dois moçoilos aí zanzando pela comunidade de mãos dadas em plena luz do dia. Eu acho que faz parte da tribo aí do Michael. Que tribo? Que palhaçada é essa? Meu filho é índio pra ter tribo, palhaça? É, eu sou índio? Sou índio ou palhaça? Preconceituosa? Preconceituosa? Não, é uma indecência, né? Por quê? Indecência? Olha eles ali, olha eles. Qual que é o problema? Estão de mão dada. Qual que é o problema? É, eu com uma brigazinha de espada. Qual o problema? É, em plena luz do dia, menino. É, eu e vamos pra dentro. Quer me convidar? Por favor. Ah, sua vaca, eu falei com os vaca. Em plena luz do dia, gente. Muito obrigado. Ai, gente, muito obrigado por nos defender, viu? Não agradece não. Só fiz isso porque eu não gosto de perder pra Geralda e eu também não gosto de gente homofóbica. Eu tenho um pouco de raiva, tá bom? Agora se voltou pra pegar celular, pode pegar. Dá pra ele, vai embora. Sabe o que que é? É que a gente conversou, não foi? E a gente quer fazer uma nova proposta. Tá. É, a gente queria muito ter um filho e pelos meios legais demora demais. Hum, sim. Será que a senhora realmente não tem mais interesse nenhum assim? Eu não vou fazer barriga do aluguel. Só faz barriga do aluguel pra gringo da gema. Ai, que pena, né, amor? Porque a gente tava até disposto a pagar um pouco a mais, se fosse o caso. É verdade. Pra que gema no momento que a Clara tá super em alta? Bom, agora só falta a gente fazer umas perguntinhas pra senhora. Tranquilo, qualquer pergunta que tu quer. Senta aqui. Você pratica exercícios físicos? Aham. Que ótimo. E qual? Sexo. Eu escuto. Cadê ele? Vem aqui, ó. Vem aqui que eu vou dar na sua cara. Ô mãe, sabe o que ele fez? Olha aqui. Ah, não, não, não. Para de mexer nas minhas coisas. Pegou a minha calcinha, usou e deixou sujo em cima da cama dele. É super normal. Vingança pura. Vingança pura. Vingança. Olha aqui. Nunca mais des a minha calcinha. Parabéns. Então, para... Sabe que é isso? Eles passaram esse texto comigo. É uma cena de teatro. Teatro é legal. Então, agora eles estão fazendo aqui pra gente. Muito legal, né? Fraude. Muito bom, Isator. O mais importante é que o meu útero só gera gente bonita. Isso não pode reclamar. Mãe! Para que a maioria? Gente do céu. É esse cachocado agora, Fabrício. Filha, dá a nuca, dá a nuca, dá a nuca. Gente, eu acho que eu me precipitei um pouco. Ah, precipitou? Como assim, você está desistindo? Calma, calma. E o nosso sonho? Calma, calma. Não, é adotada. Quê? Eu cheguei um dia pela manhã e vi um porco espinho assim, pequenininho. Aí eu falei, vou criar. Aí eu fui, criou, cresceu, virou isso. Eu sou um porco espinho? É, eu sempre quis ter um Sonic, sabe? Meu amor, eu não sei se eu estou preparado pra isso. Como assim? Ele já ouvi isso. Olha aqui, olha, olha, sai daqui. Teu filho, Pablo, na prisão, falando que pegou sarna e não sabe o que passar. Sarna não, sarna não. É, bom, é melhor a gente ir embora. Sabe o que é? Na verdade, eu também acho que a gente se precipitou um pouco. Se a gente mudar de ideia, eu ligo pra senhora, tá? Isso, a gente liga. Calma aí, gente, mas tem tanta gente presa. Tem um monte político preso aí, calma aí. Mas é da chave. Pelo amor de Deus, calma aí. Calma, pelo amor... Tá vendo o que vocês fazem, seus cãos? Eu venho ganhar 100 mil... O que que foi, mano? Mas tu acha que a culpa é nossa? Pra tu não... A vacina, a cultura árabe, tu não faz uma maluca, não, hein? Vocês ainda não me viram maluca, não. Ah, meu Deus. Passa lá pra dentro. 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 Seu de ferno. Sinceramente, não tem um minuto de silêncio nessa casa. É o tempo inteiro, é bababá, é o inferno, é o... Pelo amor de Deus. Eu só quero silêncio. Que inferno de silêncio é esse?